Primeiro dia do ano, temos aqui o papai já se gabando, falando pra vir ver aqui o varal dele. É bastante roupa, e tem mais, hein? Olha, preciosa. A gente tem aqui pra lavar, aqui tá cheio na máquina, e tem essa daqui, ó, a gente tá tentando se livrar. Tem mais aí? Ali é o quê? Ali é tapete. Ah, tá. Depois lava. E aquele pô ali no cesto. É isso aí, papai. Vamos terminar essas roupas. E se Deus quiser, logo, logo, esse ano, sai outra máquina de lavar, pra gente poder dar uma conta melhor. Olha pra nós. Olha pra nós, lava e seca, por favor. Ai, ai. Aí, preciosa, tá desse jeito aqui. Hoje tá um dia fechado, e ok. Preciosa, linda. Já bota um coraçãozinho nos comentários pra eu saber que você tá aqui junto comigo. Feliz ano novo, Deus te abençoe. Que esse ano seja um ano perfeito, precioso pra você, cheio de bênçãos na vida da sua família, na sua vida também, tá? Então, feliz 2023, oficialmente. Hoje minha mãe vai vir aqui em casa, mas ela falou que tá muito cansada e que ela não vai vir. E aí, tudo bem, né? Eu não vou obrigar minha mãe a vir pra cá. Ela tá cansada, eu entendo. E como eu também tô, hoje eu editei vídeo, postei no canal, e eu só consegui me movimentar mais agora, né? Tomamos café da manhã com panetone, café. Me segue lá no Instagram, tá? Pra você acompanhar a minha rotina mais em tempo real. Vou amar ter você lá junto comigo. Aproveita e me segue, tá? Porque esse ano eu quero ficar rica e me ajuda nessa missão, preciosa. Esse ano eu quero 100 mil aqui nesse canal, hein? Ó, por favorzinho, tá bom? E aí, preciosa, o Ney tá organizando aqui, e eu preciso organizar a cozinha, lavar o banheiro. Minha prioridade é lavar o quintal e organizar o quintal, que tá muito bagunçado. Eu queria ter feito isso antes do ano virar, mas, né? E lavar o banheiro, que eu também queria ter feito isso antes do ano virar, mas também não deu. Vou lavar o banheiro hoje, lavar o quintal. O quintal, principalmente, que já são 5 horas, fica à noite, fica muito tarde. E agora eu vou fazer uma mesa aqui pra gente almoçar. Essa hora, 5 horas da tarde. Porque a gente acordou tarde, tomou café tarde, e agora que a fome tá batendo, vou... Tem coisa melhor que esquentar a comida do ano novo? Porque eu não tô ficando na cozinha. Só você ficou acordado, né, meu amorzão? Meu amor, olha. Ó, as mãos você também ia ficar acordado. Suado que só, suado. Parabéns. E aí, a mesa tá aqui ainda do café, ó. Com o panetone e o pãozinho que a gente comeu. E aí eu vou fazer uma mesa pra gente comer nosso primeiro almoço. Nosso primeiro almoço da Casa Nova, no ano novo. Ah, que maravilha! Comenta muito, coloca um coraçãozinho aí nos comentários, tá bom? Pra eu saber que você tá aqui junto comigo. Deixa o like e se inscreve no canal. Rumo a 100 mil inscritos. Me dá esse presente de 2023, pessoal. Porque se eu não quero ficar rica, entendeu? Só coisas preciosas no meu canal. E aí a turminha tá aqui, ó. Meus lindões, olha lá, meus lindões. Minhas vidas. Olha lá, gente. Aqui, ó. Aqui no meu pé. Ai, que linda, minha vida. Tá jogando. Porque ele tá dormindo. Ó, que lindo. O Ney falou que eu tô vestida de rua, calçada da 25 de março, do centro de São Paulo. Que as calçadas já tem esse desenho aqui no chão, né? Não pisem em mim, viu? Não pisem em mim, viu? Preciosa. Eu vou fazer aqui um chantininho. Eu faço de olho. Eu vou pegar esse chantilly, que é o que eu tenho, ó. É mix, né? Aqui tem leite em pó, que eu vou colocar. E aqui tem leite condensado, olha. E aí eu vou colocando de olho. Só que aqui só tem um pouquinho. Deve tá até aqui, ó. Leite condensado. Eu acho que é o suficiente. Agora que eu parei pra pensar que eu tenho outra caixinha de chantilly, que eu vou colocar no bolo, né? Eu vou fazer um chantininho. Eu coloco de olho. Mas eu não coloco muito leite em pó, nem muito leite condensado, porque eu tenho medo de desandar. E aí, eu vi que eu tenho outra caixinha. Devia ter colocado na geladeira, mas tá fora. E tem que tá geladinho. Eu deixei geladinho isso e isso daqui tão geladinho. Só o leite em pó aqui, não. Aí eu vou botar aqui... Ai, que cacilda. Caiu tudo. Eu vou botar aqui nesse potinho que é da minha mãe. Esse potinho nem é meu. Porque... O que acontece? Eu preciso de uma batedeira nova. Essa daqui, coitada. Já tá enferrujando ali meu batedor. E também o meu potinho, ele tá quebrado no fundo. Aí quando eu coloco alguma coisa ali que bate, ele derrete. Ele quer dizer escorre. Vou bater aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aí, mamãe. Ai, que medo. Calma aí, calma. Fazer ruim? Não, calma. Deixa eu arrumar certinho. Pra não vazar. Porque o prato tá do tamanho certinho. Tá gostoso demais, gente. Mamãe fez uma coisa com o meu trabalho. O Galo tá doido por esse bolo. Eu não como panetone, né? É porque o Galo não gosta de panetone. Ele gosta só de chocotone. O papai que não tem só panetone. Ah, o chocotone... Agora que eu lembrei... O chocotone é o de fruta. O panetone é o de... O panetone é o de fruta. O panetone é o de fruta. O panetone é o de fruta. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. O que é isso? Amei o teu negócio, não. O que você tá fazendo? Ai, que medo dela perto do rolo. Olha lá como eu falo. Coisinha linda. Fala, eu não como bolo, não. Essas coisas eu não como, Titi. Eu sou fitness. E a mesa tá tomando forma. Olha, preciosa. Fiz o bolo, tive que limpar de novo. Sujou. Minha vontade é de colocar esse suco aqui. Esse barulho é da máquina, preciosa. Repara, não. Já sacudi essa garrafa. Vou colocar o suco aqui. Só não vou colocar tudo. Vou colocar só até o coração. Dá aqui a coraçõezinhos, olha. Até os coraçõezinhos aqui. Por quê? Fazer uma mesa mais bonita, né? Sem garrafa fica melhor. Eu vi uma moça falando que... Ai, pra você fazer uma mesa aposta, esquece garrafa. Eu só vou deixar na garrafa a champanhe que a gente vai tomar. E aí eu vou deixar aqui o suquinho. E eu acho que tem refri. E se tiver refri, aí eu vou colocar aqui na mesa também, porque as crianças gostam, né? E elas não tomam sempre. Então, hoje pode. Preciosa. Eu ia colocar todo mundo aqui na mesa pra comer, mas eu desisti. Eu vou dar pra eles lá a comida. Olha, coloquei tudo no potinho de coração, com a colherzinha da Shein. Aí eu coloquei aqui arroz, feijão. E essa carne aqui é costela que o Ney fez. Ficou uma delícia. Soltando do osso. Delícia. Ele enrolou bem no papel filme, né? E a gente assou no papel filme. Tipo no bafo, né? E aí assamos no forno. Aí aqui é do Gael. O Gael não gosta de... Como é que chama? Salpicão. Então eu só coloquei pras meninas, olha. Um pouquinho de salpicão, arroz, feijão. E é isso que tem. Tem farofa também, mas eu não vou colocar. O feijãozinho tá ali, ó. A comidinha vai ser essa. E olha só, ficou uma delícia, preciosa. Aí eu tô doida pra tomar um champanhe. E aí eu tô doido. Comi tanto, comi tanto que eu pensei Não vai caber sobremesa Mas aí o bolo me olhou e falei É nóis Eu vou comer aqui pra experimentar, preciosa Tá bem gelado Vou pegar essa parte aqui de cima, a primeira Deixa eu ver Hum, gostoso Tchan tchan, look da gata Sapatinha, gente, eu sou apaixonada Nesse sapato, é uma rasteirinha Da Shein, toda de pelinho Todinha, todinha, roupa ali no chão Aqui a Jade acabou de jogar Essa escova que ela tava escovando Dente no banheiro, aí eu chamei ela pra sair A gente vai sair agora, tá? A gente vai ver umas casas pra ver uns investimentos Essas coisas, tô brincando Eu vou na farmácia, preciosa Comprar Pílula do dia seguinte Não repitam isso em casa Tá bom? Foi um deslize O Ney tá confiando que não, amor Não foi quase nada Mas eu só preciso de uma gotinha, né? Vou chegar lá com todas essas crianças, ó Vou levar todo mundo Porque aqui perto todo mundo quer ir Ninguém nunca sai Tão achando que é festa aí na farmácia E tomara que esteja aberta a farmácia hoje Que eu não sei, né? Se a farmácia tiver puxado O Ney vai sair daqui igual um doido Procurando a farmácia Que eu preciso tomar hoje, imediatamente Porque eu tô morrendo de medo Aí eu vou levar todo mundo Inclusive a Jade Eu coloquei esse chinelinho aqui Porque o chinelo que eu uso na rua Eu não uso em casa, né? Senão eu vou ter que lavar a sola Do meu sapato quando eu chegar Eu tô com preguiça Aí eu vou lá comprar Esse remédio A pílula, né? E porque Você ouviu falar, pessoal Que esse ano Novo É o ano das grávidas Acho que foi 2017 Outro ano, né? Que teve um monte de grávida Mas disseram que Esse ano aqui Pra engravidar, ó Olhou uma cueca Viu uma cueca engravidando Então se você não quer Que você se cuide, viu? E aí eu vou chegar lá Com esse tanto de criança Vou falar, pelo amor de Deus Moça da farmácia Me dê 20 pílulas Do dia seguinte Não me dá E ela vai olhar Vai falar, toma, minha filha Toma Precisa pra cá não De graça pra você Peguei o cartão Coloquei aqui no sutiã Olha lá, olha lá Bora Bora Bora? Que ansiedade Nossa, que evento Que evento Mamãe, ó, bora Bora, minha vida Ah, eu acho que eu vou pôr um tênis, hein Tá molhado, ó Tá molhado aí, a rua? Não Acho que eu vou pôr o tênis Não, não, não O tênis tá aqui já Rapidão Só encaixar o pé Mamãe Porque O chinelo tem O chinelo tem Aqui, ó Tá cheio de tênis O sapato, ó O chinelo é todo de Ai, que linda É que eu tô toda roda De rádio Ai, que linda E aí eu vou pôr pro pênis O pênis pode molhar na rua Esse sapato aqui é sapato de gente fraca Eu não tô nesse cacique Amor, deixa eu sentar aí Eu gosto de morro, meu amor Obrigada É, como que é mesmo? É Eu vi um vídeo de um cara falando Ela não é rica Ela só é uma pobre metida besta Sou eu Sou eu Eu sei que você é da minha mãe Ela falou pra mim Que ela era uma besta Por que que eu não conheço? É, ele me ofereceu um bico Eu falei Eu tô com a hora dela Parabéns Eu achei bonito Espera Me espera, gente Pelo amor de Deus Que se você escorre cada um pra um lado Eu tô lascada Não É na mesma calçada A gente não atravessa E me ajuda Que você é o meu hominho da casa Da casa A gente inventou de fazer alguma coisa Papai Noel Olha lá Comprei já Preciosa Aí ali tem umas casinhas Com pisca-pisca O lugar que entra Tá desprotegido Segundo ele Olha lá Socorro Ah, ele colocou um calendário aqui dentro Gente Gente, o moleque lá Entrou aqui, ó Tirou aqui Tava tudo protegido Agora ali, ó É o lugar mais fácil Sabe por quê? Não protegeram Não protegeram Mas é pra deixar assim mesmo Desçam daí Desçam Vou aumentar na casinha Vamos Comentar na outra Ó, pra cá, Clarice A outra é mais fácil Mamãe Ô Olha lá, Clarice Lá, ó Olha lá, Jorge Olha lá Gente Se essas crianças Vai cada uma pra um lado Eu não sei o que eu faço Da minha vida Ó Olha que lindinho, ó É aqui numa pracinha Preciosa Ai, que casinha linda Olha 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 que lindinha Que linda Olha o pisca-pisca colorido Amei É de neve Posso entrar nessa casinha? Olha aqui Nossa, que casinha linda, gente Vamos entrar É nossa casinha É nossa casinha Não, não faz isso Que se você bater Pode ficar presa E puxar tudo Olha que bonitinho Nossa, dá um aplauso na ela aqui É, não inventa moda não, Gael É Vamos na outra Eu achei a outra mais bonita Vamos entrar aqui nessa casinha Né, Preciosa Somos bem-vindos Aqui é uma vela E aqui, ó Tem a árvore presente A Jade chorando no meu colo Porque quer descer Vamos Vamos embora Vamos, pelo amor de Deus Nossa senhora A Jade vai me deixar maluca Ela caiu já aqui, ó Foi subindo essas grades, ó Vendeu o pezinho ali Nos fios Nessa coisinha aí verde No festão Caiu Já ralou o joelho Cadê o joelho? Não foi esse Foi o outro É vermelho Ó, é pra me esperar, hein Na nossa casa Porque é do almoço Mas eu quis comprar Que coisa mais linda Então você é Olha que fofura A linguagem da Jade, ó Cheguei em casa Esse é o remédio Preciosa Vem um comprimidinho só, tá? Pra quem nunca viu E aí eu vou tomar ele Porque Eu prefiro não arriscar, preciosa Eu sou uma pessoa muito fértil E antes que as pessoas não criticarem É porque vocês sabem como são, né? Não quero ter filha agora Primeiro Deus tem que me abençoar com uma casinha própria Em nome de Jesus Entendeu? Pra depois eu pensar nisso Porque agora Não Porque eu sou mãe de quatro filhos Assumo minha responsabilidade Crio os meus filhos com a dignidade que eu conheço Que eu tenho O máximo que eu posso pra eles Me dou muito E eu sei como isso é bom Porque eu sou muito grata em ter meus filhos Em cuidar dos meus filhos Em poder ter o que comer Pra dar pros meus filhos comerem Muito grata Pelo cansaço diário Porque eu posso me doar Porque tem muitas mães Que não podem doar Se doar tanto assim Por vários motivos, né? E eu sou muito grata Em poder Me chegar à noite cansada Porque eu me doei E eu sei que é pela minha família Só que agora Eita, asca Bati no copo Caiu Agora eu não posso Preciosa engravidar E não quero Então a gente se cuida Eu e o Ney A gente se cuida A gente Eu faço a cabelinha, né? Eu sei o meu período fértil Porque a minha menstruação Ela é bem regulada, né? E aí Eu sei o meu período fértil E além disso A gente usa a camisinha Eu não tomo anticoncepcional nenhum E eu não Não quero fazer cirurgia Operar, não Porque se Deus me permitir Eu terei mais um filho Se não Eu opero e desisto Porque Várias vezes eu já desisti Mas Eu queria mesmo Ter mais um menininho Tentar um menino, sabe? Meu coração pede Não importa o que as pessoas Digam Nem nada Mas eu não romantizo A maternidade Porque Não é fácil Tem dias assim Que parece que eu vou explodir Sabe? Parece que Meu Deus Eu não vou conseguir Eu não vou dar conta Eu vou pirar o cabeção Ontem não Faz uns três dias atrás Antes do ano novo Eu mandei uma mensagem Pra minha mãe Falando Mãe Eu acho que Eu tô enlouquecendo Eu não tô Conseguindo fazer as coisas Eu tô mal Eu tô cansada demais Eu não sei o que eu faço Minha mãe falou Vem pra cá Deixa as crianças aí Vem pra cá Que eu faço uma comidinha Você come aqui Só que eu tinha tanta coisa Pra fazer na minha casa Eu tinha que fazer comidinha Pras crianças na minha casa Eu tinha que limpar A casa tava uma bagunça E eu tava assim, ó E aí eu falei Pela Eu vou arrumar tudo Organizar Depois eu Eu vejo o que eu consigo fazer Ó Deixa eu beber água Pra descer Vai pro lugar certo Rápido Isso porque eu tenho marido Pra me ajudar, hein E você que é mais solteira, hein Troféu Não tem troféu Pra apresentar vocês Não Medalha, troféu Vocês são, ó Maravilhosos Mas é especiosa Temos que nos Cuidado Então o que acontece Só voltando aqui Pra recapitular, né Não tô dando satisfação Não é isso não, preciosa É porque você é minha besta Então a gente tem que se aconselhar Porque às vezes você vê Me vê e fala Nossa, ela quer ter cinco Eu tenho um Tô ficando doida Eu também vou ter cinco também Não faça isso Inclusive quando alguém me pergunta assim Quero ser mãe Só que meu marido não quer Olha, eu acho que os dois Tem que querer Entendeu? Ah, eu não sou mãe Quero ter filho Você me recomenda? Não, não recomendo Se você não tem certeza Minha filha Do que você quer Você não peça conselho Pra mais ninguém Porque minha filha Olha, sabe aquela frase Filha pra sempre Pois é, é tipo isso Não dá pra voltar atrás Você não fez uma franja E depois é só deixar a franja Crescer não, bebê Viu? Então não cometa esse erro Porque filho É um trabalho É um desgaste emocional sim Ai, mas você só reclama Você só tá colocando defeito Minha filha Você é mãe Então você sabe Que essa parte é verdade É maravilhosamente Incrivelmente Cansativo ser mãe É uma doação Você tem que estar disposto A se doar Emocionalmente Financeiramente É todos Entendeu? Porque assim É bonito ver As pessoas me viram Na rua Com as crianças Correndo Chorando Gritando Elas olham E falam Que lindo Olha que coisa Né? Não é no seu juízo Que tá a gritaria No seu juízo Você entendeu? Olha meu sim Eu falei pro Gael Filho, você quer Um dia Fazer uma trollagem comigo Corre cada um Pra um lado Combina com as suas irmãs Porque É muita criança Vai pra boca adulto Entendeu? Você corre cada um Pra um lado Eu não sei pra onde Que eu vou Mas eu sou mãe Eu consigo pegar os quatro Eu pego Mas minha filha Eu vou ter que me desdobrar Literalmente Porque não é fácil Ai, mas essa Não é reclamação É a realidade Tá? Porque ser mãe É difícil pra todo mundo Só que pra ser mãe Pra você é uma coisa Pra sua vizinha Ser mãe é outra coisa Pra mim ser mãe É outra coisa Porque cada um Vive na sua realidade Entendeu? Então Eu tenho meu marido Que me ajuda Às vezes você tem A sua mãe Que te ajuda E o seu marido Às vezes você não tem ninguém Nem sua mãe Nem sua irmã Nem seu marido Não tá nem aí pra você Não quer nem saber Às vezes não quer nem assumir Então pra cada pessoa Ser mãe vai ser uma coisa Então eu não julgo Quem tem muito filho Quem não quer ter filho nenhum E quem quer ter só um Quem quer ter só dois Só Só Não é só Cada um sabe de si, né Preciosa É isso que eu quero dizer Entendeu? Que ser mãe é lindo É uma doação tão grande Que não tem como não ser bonito Porque é uma doação E você tem que querer se doar Porque eu escolho Querer ser uma boa mãe Pros meus filhos Porque no começo Eu tive que aprender a ser mãe A gente não nasce sabendo Aquela coisa que nasce uma criança E nasce uma mãe Eu tive que aprender E tentar aprender Me blindando dos outros Porque as pessoas querem dar palpite Só que é como eu digo Pra cada mãe É diferente Pra mim Ser mãe é assim Pra você Ser mãe é assado Tem gente que comenta aqui no meu No vídeo Falar comigo assim Nossa, eu com um Eu com dois Tô ficando doida Deus que me livre Juro Juro Que eu te entendo Porque as vezes Eu vou ficar maluca Preciosa Porque é verdade Porque aqui é assim Quando não é um é outro É engraçado Tô fazendo comida Aí um vem e fala assim Mamãe, tô com fome A comida tá pronta Aí eu falo Não, tô fazendo O que tem pra comer? Arroz, feijão, brócolis E ovo Exemplo Aí tá bom Aí daqui a pouco vem o outro Mamãe, tô com fome O que que tem pra comer? Tá quase pronto Arroz, feijão Aí daqui a pouco vem o outro Aí daqui a pouco vem o outro Aí daqui a pouco vem o Ney Você tá me entendendo? É, entendeu? É, pra comida pronta Você quer dizer, né? Não Então o que acontece? A gente se cuida o máximo, né vida? Porque a gente realmente não quer Nem eu nem o Ney Querem agora um filho E tem dia Ó, a gente não quer agora De jeito nenhum um filho Porque não é o momento certo pra gente, né? Mas a gente faz por onde? De não ter A gente não tá contando só com Deus Entendeu? Só, ai Deus Protege aqui pra não ter Porque agora não é o momento Não, a gente tá se cuidando Pra não ter filho agora E às vezes A gente não quer ter nunca mais Mas nenhum filho Tem hora que a gente Chora um pouco Fala amor Tem certeza? Aí a gente fala Não Deixa pra lá Essa história aí Esquece Deleta Mas a gente É uma coisa que Pra mim Tá no meu coração Mas se eu desistir também Prociosa Não me faltam motivos Mas por enquanto eu quero Você acha mesmo Mas não é o momento De verdade Você sabe Você que é minha best Você me entende Você entende o que eu quero dizer, né? Porque eu fico um pouco triste Quando as pessoas Me julgam Ou julgam outras mulheres Por ter ou por não ter filho Mas principalmente aqui no meu caso Que as pessoas julgam Por ter tantos filhos Nossa, mas tudo isso Pra quê? E não sei o quê, né? E tá Eu faço o quê? Volta pra dentro de mim Porque honestamente Tava menor Foi difícil pra sair Agora se for voltar Pra voltar pro Do Ney Sinto muito, entendeu? Eu fiz a minha parte Não tem como voltar Então assim Não cabe julgar, né? Mas a gente tem que Colocar a mão na consciência E saber que como mulheres Somos nós Que Temos que tomar A primeira iniciativa De se cuidar Ou não Pra ter ou não Filhos, entendeu? Eu acho que Ah, eu quero ter filho E meu marido não quer Eu acho que a mulher É a que manda mais Porque se a mulher quer E o marido não quer Ela consegue facilmente Convencer ele Ou até ter um filho Sem a permissão dele Mas se o homem Se a mulher Não quiser Ela tem que fazer por onde? Porque se ela não quiser Ela não vai ter Mesmo Você tá me entendendo? Então se cuida, preciosa Cuida da sua vidinha financeira Cuida da sua saúde Mental Emocional E depois você Vai pensando nisso E de acordo Em comum acordo Porque a gente Às vezes só sabe Das coisas Depois que a gente passa Eu já cheguei a falar Que Ah, dinheiro não é nada Não precisa de dinheiro Pra criar filho Precisa de dinheiro sim Quanto mais dinheiro Você ter Mais confortável Vai ser pra você Pro seu filho E não é porque Você vai dar luxo Pra ele Não é isso É porque Pro básico precisa Você precisa comprar comida Comida hoje em dia No mercado tá uó As coisas aumentam o preço A gente passa no médico As crianças no hospital público E aí chega na hora de comprar Na hora da receita do médico Ele às vezes passa remédio Que não tem na farmácia No SUS A gente tem que comprar Entendeu? Então é dinheiro também Que vai, sabe? E tudo que você for fazer Se o seu filho tiver Alguma coisa específica Que precisa cuidar Um leite específico Que ele precisa beber É melhor você ter dinheiro Do que você ficar Naquela sofrência Porque quando o nosso filho sofre A gente sofre muito mais Do que eles Preciosa Então eu tô falando De coração Não tô falando Pra você ter Ou pra você não ter Ou nada do tipo assim Eu tô falando O que eu passo aqui Comigo E eu sei que não é fácil Eu não quero que vocês Me vejam E acham que eu tô Romantizando a maternidade Acham que tem que ter Um monte de filho Não acham Hoje eu sei que dá Muito trabalho E eu sempre quis ser mãe Imagina quem às vezes Não quer ser mãe E acontece de engravidar Procura o médico Se cuida Tem várias formas de prevenção Não deixa Deus dará Não deixa a vida me levar Tá bom? Não faça isso com você Por ninguém Nem homem nem mulher Não faça isso A respeito de nada Não deixa a vida levar O que aconteceu Foi que Na Eu gosto de Começar já Entendeu? Com a camisola Será que vocês me entendem, né? Porque o que acontece Se um dia antes A gente vai lá Faz amorzinho E no outro dia também A gente faz amorzinho A secreção Ainda pode conter Esperma Né? Eu estou no meu período fértil Porque como eu falei Eu faço a tabelinha Eu estou no meu período fértil Então Se a gente fez ontem E a gente vai fazer hoje Porque sim É um exercício diário Que você tem que se entregar Preciosa para o seu amor E fazer todo dia amorzinho Tá bom? O máximo você conseguir Às vezes eu faço dois dias E descanso cinco Ok Estou brincando Não estou brincando não Mais preciosa Então é isso que acontece Então se você faz hoje E amanhã Amanhã Você vai fazer de novo E você começa sem camisola Será que você não entende? O que acontece É que pode ter ali ainda Esperma Espermatozoide É doidinho para ti Para ovular você Morar no seu corpinho Por nove meses E nisso É um risco que se corre Ainda mais eu Que estou no meu período fértil Então O Ney falou Amor Não Falei O que meu filho Beijo Tchau Fui Só não fui mais Sendo na farmácia Porque estava chovendo Tanto que eu falei Que a rua estava molhada Eu não queria ir com chinelinho Foi por causa disso Então eu comprei Para o Celso e tomei Porque eu prefiro Não arriscar Aí o bonitão falou assim Ai que bom Então a gente vai poder aproveitar Eu falei Não meu filho Já foi Você não inventa história não O Celso tem que se cuidar De verdade Porque quem manda é nós Que nós é a rainha da casa Entendeu Esse daqui é o nosso reino A nossa casa É o nosso reino Entendeu Então a gente que dá as ordens aqui A gente tem que realmente se cuidar Não é por mal que eu estou falando isso Mas eu recebo muita mensagem Lá no meu Instagram De pessoas que querem ter filho E o marido não quer Principalmente Porque geralmente é a mulher Que chega para falar comigo E também pessoas Querendo que eu convença ela A ter filho Ah eu acho lindo Família grande Mas eu tenho só um E eu tenho a minha cabeça doida Não aguento mais Eu fico super preocupada Eu tenho muitas dívidas Eu estou pagando minha casa Eu queria comprar um carro E eu estou estudando E meu marido está desempregado Mas eu queria tanto ter outro filho O que eu posso fazer Para ter outro filho Ela sabe Porém ela quer que eu convença ela De que mesmo apesar de todas as coisas Ela tem que ter filho E não Ela não tem que ter Ela tem que saber Porque se ela tivesse certeza Que ela queria Não importa a situação que ela tivesse Ela ia falar Não importa Eu não estou vendo nada Eu quero fazer Mas ela viu todos os motivos Para não ter Você está me entendendo Não me jogue Essa responsabilidade Pelo amor de Deus Que eu estou criando O quarto está difícil Eu falei Que eu não queria ter o quinto Você vai querer me jogar O outro seu também Para cá Porque eu vou ficar preocupada Com você também Porque eu sou dessas Que me preocupa com o outro Então é isso Que eu queria falar para você Preciosa Bora lavar lá o quintal Nossa eu falo demais Cara Eu vou lavar o quintal Porque amanhã Provavelmente Aqui embaixo A mecânica Eles abrem Entendeu A mecânica Eu prefiro lavar Quando eles não estão aí Porque Vai cair água na janela Eu tenho medo de respingar água lá Pelo menos se pingar água lá Agora Não tem ninguém Não vai molhar ninguém E aí vai que eu Né preciosa Vou lavar lá E vou lavar o banheiro Vamos comigo Amiga Precisa as cu Já viu Te cuida mulher E ó Isso daqui é o ó Isso daqui é horrível Não estou aconselhando você A tomar esse trem aqui não Isso daqui é horrível Porque ele desregula tudo Dentro de você Você entendeu Olha Como eu disse A minha menstruação Ela vem bem certinha A diferença às vezes É de um, dois, três dias no máximo Mas geralmente Ela vem assim ó Batatinha certinha Trinta a trinta dias Só que O que acontece Tem mulher que tem o ciclo de vinte e oito Mulher que tem o ciclo de trinta Até acho que trinta e um Eu acho que é Até que é trinta e um Às vezes acontece de atrasar Estresse e tudo mais E assim Preciosa Isso daqui adianta a minha menstruação Então era pra eu menstruar Daqui a duas semanas Eu vou menstruar Duas semanas não É duas semanas Meu período fértil E era pra eu menstruar Daqui a uma semana e meia Duas Eu vou menstruar Provavelmente amanhã Ou depois E aí vem uma menstruação Super esquisita Chata Uma cólica horrível E aí a minha menstruação Começa a se regular Toda de novo Eu tô tipo assim O ano inteiro Certinha Todo dia tal A minha menstruação vem Eu tomo esse Abençoado aqui E a minha menstruação Ela vem fora da data Eu sinto muita cólica Quando isso acontece A minha pele Fica com várias espinhazinhas Querendo estourar E eu fico estressada Irritada Que é coisa da menstruação Porque vem tudo de uma vez Nos hormônios E ainda por cima A minha menstruação Começa a se reorganizar De novo E demora mais uns dois meses Três meses Pra eu poder sentir Que meu corpo tá normal Pra mim é assim Então Emergência Só em caso de emergência Aperte esse botão Olha preciosa Como é que ficou o bolo Eu falei que era pouco doce de leite Mas não é pouco não Mas tem partes Que ficou com menos Tá vendo E partes que ficaram com mais Porque o bolo tá todo torco Porque eu tive que remontar ele Que ele despedaçou inteiro Mas tá uma delícia Metade já foi Vou ver se amanhã Minha mãe vem aqui Ou depois de amanhã Pra terminar de comer Porque eu não vou engordar sozinha não Situação atual do quintal Os tênis aqui das crianças Esse daqui é pra doar Preciosos brinquedinhos Que eu separei Que estão inteiros Eu vou doar Tem roupa na máquina ainda Batendo Ali tem uns tapetes Também que é pra poupa lavar É que agora tá noite Já são oito horas Precioso Tá escuro Aí aqui o Ney colocou de molho A mochila do Gael E ali tapete Tapete ursinho também Pra lavar E ali é os sacos de lixo E a bicicleta Porque hoje não teve lixeiro E aí ficou ali Então eu vou colocar essas coisinhas Ali em cima do cesto de roupa E vou dar uma esfregadinha aqui De leve Nada demais Porque não precisa muito De tudo isso Pegar esse colchonetezinho aqui Pra me guardar Opa que susto rapaz Essa máquina doida Escandalosa A bicha Quer matar do coração E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Pra estender no varal. Porque eu acho que a maioria aqui tá... Tá seca já. Não, tá molhada. É que a maioria é fininha. As grossinhas tão molhadas ainda. Mas eu vou... As cuecas. Fimidade. Preciosa. Eu vou... Ó, tá vindo aqueles dois sacos ali é lixo. Aí amanhã tem lixeira, a gente coloca na rua. Tchau. 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 Tchau.